Agora mata uma curiosidade do Brasil, você canta, malha, dança, tem bloco, faz sete shows por dia, sete shows por noite, 356 por semana, você dorme? Quantas horas você dorme por dia? Olha, é difícil dormir, viu? Porque eu faço um monte de coisa, né? Como você mesmo disse, eu sou empresária, minha própria empresária, e tem que cantar, e não sei o que, tem que ser simpática, tem que sorrir, tá? Se alguma coisa acontece, você tem que aturar essa merda sorrindo. Mas fala pra gente, qual o seu segredo de beleza? O que você faz, assim? Ao que você recorre? Plásticas. Mas, bicho, você não malha, você não faz dieta, nada disso? Tento, né? Mas eu odeio dieta, mas eu tento. Dieta é um bom, né, gente? Ontem dirigi durante 40 minutos, às 3 da manhã, pra encontrar uma torta lá em Copacabana. Meu Deus, ela é gulosa, garganta profunda. Pensando na sua malemolência, eu quero brincar de desafio dançante, você topa? Eu topo. Eu quero ver uma coreografia da Anitta, dançando frevo, de pé, por favor. Como seria Anitta dançando frevo? Vai lá, desafio ao vivo. Calma, uma coreografia aqui. A coreografia. Isso, aí, aí. Arrasou, tá bom. Topou o desafio e fez. Boa. Essa é minha coreografia de Meg abusada no ritmo de frevo. Mas tá muito fácil, tá muito fácil isso. Eu quero ver uma coreografia da Anitta dançando rock, meu amor. Vamos lá. Olha isso. Mas vale. Eu brinco que na balada vai trocando os ritmos e minha coreografia é sempre essa aqui, ó. Aí, bota o frevo, bota o frevo. Bota o frevo. Arrasou. Maravilhosa em qualquer ritmo. Eu acho que não importa o ritmo, eu tô sempre chacoalhando o Edi, o Edi pra trás. Meu amor, você lacra em todos os ritmos. Você é do tipo que bota o bloco na rua. Me conta como surgiu o bloco das poderosas. O que você toma antes de começar o programa? Dá um pouco de medo, né? Tiago pode revelar o que eu tomo. Chega ele nesse negócio, acorda de manhã, bom dia, você sai correndo, né? Eu tomo pinta colada, meu amor. Que é um drink que o Tiago faz pra mim. Mas porque eu fiquei muito encantada com o Carnaval de Salvador e essa coisa do tri elétrico e a galera no chão seguindo. Então eu resolvi fazer o bloco das poderosas. Fiz lá. Que foi primeiro lá. Fiz primeiro lá e depois eu não aguentei a minha cidade. Eu tive que fazer aqui no Rio. O primeiro deu 200 mil pessoas e o segundo agora esse ano, 400 mil pessoas. Tá abado. A gente tem algumas imagens aqui. Vamos dar uma olhada comigo, Anitta? Olha, multidão, gente. Anitta arrastando uma multidão no centro do Rio. Tava magrinha, fiquei três meses sem comer, ó. Para de show. A gente tem mais imagens? Temos de Salvador. Salvador. Gente, que look incrível. Vou requentar esse look hoje. Quem fez esse look? Foi o meu stylist, Carol Rocketti e a Tria. Que linda essa roupa. Próxima foto, olha, gente. Anitta fervendo, curtindo uma banhanidade. Última foto. Olha ele. Gente, eu adoro esse ator, o Marcos Magela. Além de talentoso, ele é um gato, né? Talentos é. Agora dizem que ele é gay. É verdade. Nada, menino. Não, não. Ele é bofe? Lá dentro. Ih, esse menino aí. Já bafa, bafa. Eu já fui eleita, Anitta, rainha do quarteirão lá do meu bairro. Você é muito assediada nas ruas. Mentira, porque você nem vai nas ruas. É, então, eu não vou mais nas ruas, né? Então, não... Falar de carreira, você já cantou em outros países, né? Em outras línguas. Você é muito sapeca. Não. Em quantas línguas você já cantou? Eu já cantei em italiano, espanhol, português e inglês. Tá estourada no mundo inteiro. Você cantou também no Japão, mas não foi em japonês, né? Eu não, foi em japonês, eu não consegui falar uma palavra. Mas você fez por nela, não fez? Você me contou aqui da outra vez que você veio. Fiz, cantei, fiz vários shows, foi incrível. Tenho fãs japoneses mesmo, não tem nada a ver com eles. Os fãs japoneses são maneiros. Você tem uma troca pelas redes sociais. Eles escrevem em japonês. No caso, eu não consigo entender, tá? Vamos começar o ping-pong do Ferdinando. Preparada? Eu tô. Então, vamos lá. Estou sempre preparada. Franguinho ou tanquinho? Franguinho. Barra da Tijuca ou Honório Gourgett? Barra da Tijuca agora, né? Justin Bieber ou Justin Timberlake? Pra me pegar no caso, Timberlake mesmo. Então, quem é entre o Justin Timberlake, a louca? Não, gente. Mas vem cá, chocolate ou gelatina? Chocolate. Ou uma mulher? Rihanna. Um homem? Então, um homem, meu irmão. Anitta por Anitta. Verdadeira, sou transparente. E pior que é mesmo, porque eu conheço e ela é de fato uma mulher verdadeira. Ela diz tudo no olhar, ela lacrou-via. Aplausos pra ela. E eu tenho uma surpresa pra você. Aqui no Ferdiando Show, eu sempre batizo uma drag, tá? E mais uma vez, está nascendo uma estrela aqui no programa. Vamos receber com muitos aplausos a nossa drag de hoje. Por favor, pode entrar minha drag queen super star. Aplausos pra nossa drag, gente. Olha, eu amei que ela entrou vestida de Mariah Carey. Não. Eu amei que está tocando Mariah Carey. Agora eu estou chocada. Ela entrou cantando Mariah Carey pra te homenagear. É o Renner, maquiador da Anitta. Que poder. Você é maravilhoso. Eu amei que ele entrou cantando Mariah Carey. Não, ele estava me maquiando e ele falou assim, vamos embora que eu tenho que ir logo, viado, eu tenho que ir. Aí eu falei, mentira, você tem trabalho? Tenho. Eu falei, aqui no Rio? Não, em São Paulo, viado, eu tenho que ir. Saiu correndo, me largou. Eu estou chocada. Agora aqui, a gente tem que batizar, vem Anitta, fala o nome pra ele. Tá, vamos. Dá umas ideias, gente. Nossa, a Kimberly é lindo. Kimberly Furacão? Acho que precisa de mais uma boa. Kimberly Devon, uma coisa francesa. Kim Devon. Kim Devon, é ótimo. Maravilhoso. Gente, Kim Devon. Kim Devon. É a Kim Devon. Vem, mulher, cuidado. Aplausos pra Kim Devon. Ainda se realizando. Anitta, pra encerrar, eu gostaria que você deixasse pra gente uma música, uma frase, um poema. Pode ser até um ponto de macumba, o que você quiser. É pra terminar com alegria. Da última vez que você esteve aqui no programa, você deixou um pensamento super bonito. Vamos dar uma olhada? Meu Deus, que medo. Olha o que você falou aqui da outra vez. Não existe vingança maior do que o sucesso. Vamos brilhar, gente. E aí? O que você diz hoje pra gente? Ai, gente, eu super concordo, sabia? Somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Viado! Aê! Aê! Aplausos